Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês como que a gente fez o painel. Essa parte aí que eu sempre falei pra vocês desde lá quando a gente fez esse móvel, eu falava que ainda ia vir uma outra parte que a gente deixou pra fazer depois e resolvemos fazer agora, que é essa parte do painel onde vai a TV. Aí vocês acompanham aí que vocês vão ver tudo direitinho como que a gente fez, tá? Tchau, tchau. Aqui tá a madeira que a gente vai colocar ali. Já veio cortada da loja que a gente pediu pra cortar. Só que a gente vai ter que tirar um pedacinho aqui, ó, porque a gente pediu pra cortar assim fora, fora da madeira. O tamanho exato que já é a madeira, a gente pediu pra fazer o corte só da altura, assim, que vai ser. O Robson vai prender aqui a madeira, ó. Vou fazer de uma forma aqui que é prático, bem mais fácil de fazer. Tem uma outra forma que o Robson vai fazer, que é aquela que prende a madeira assim com um ganchinho atrás e prende outra madeira, outro ganchinho ali e aí pendura um no outro assim. Só que é mais complicado e da forma que a gente vai fazer, vai ficar tranquilo, que vai ser parafusado mesmo assim na chapa do MDF, só que vai ser revestido o MDF que vocês vão ver acompanhando no vídeo, vocês vão ver exatamente como que vai ser, tá? Então não vai ter problema de furar que vai ser coberto. Aí aqui, o Robson tá usando tábuas de pinos mesmo, que a gente tá reaproveitando, que era da prateleira da cozinha, a gente tirou. E ele cortou duas peças assim, vai prender uma ali, outra ali, parafusar na parede e a chapa de MDF, aquela grandona que eu mostrei, vai ser parafusado nelas ali. Bem prático mesmo, daquele jeito bem prático. E a TV vai ser trocada depois, tá, gente? Não é uma prioridade agora, no momento a gente tem outras prioridades. Ela funciona direitinho, enfim, a gente quer muito trocar, só que no momento não dá. Então, por enquanto, vai ficar ela mesmo. Ela é pequena aqui pro espaço e tal, mas a gente já calculou isso aqui tudo pra uma TV maior, que vai entrar aqui depois. E outra coisa também sobre a prateleira. Essa prateleira, muita gente fala assim, a prateleira é muito alta e tal. Eu quis a prateleira alta mesmo, pra dar essa sensação assim, ó, de parede bem autona. Quanto mais baixa for a prateleira, a sensação de ser pequena é, e eu gosto assim. Só que a gente vai ter que diminuir, mas vai ser pouquinha coisa, tá? A gente vai baixar por conta do painel que vai vir aqui agora, o jeito, o tamanho do painel e a forma que a gente calculou pra fazer o painel. Se deixar ela alta, não vai ficar legal. E vamos baixar pra poder se encaixar direitinho, assim, no tamanho mesmo do painel. E pra quem não sabe, isso aqui foi a gente que fez, tá? Aqui foi a gente que fez. Primeiro, tem o móvel, o passo a passo aqui do móvel, que a gente fez. Tem o passo a passo disso, só que quando a gente fez o móvel, vocês vão ver lá que a gente colocou umas madeiras diferentes. Só que depois a gente trocou e fizemos o ripado, porque eu não gostei da forma que foi feito. E eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo. Eu vou criar uma playlist com todos os vídeos desse móvel aqui. E vou deixar um link, vai estar passando no card aí agora, ó, bem na tela aí vai estar passando esse link. Quando você clicar nesse link, você vai assistir todos os vídeos relacionados a esse móvel, a esse painel aqui, que você vai conseguir entender. E tem o vídeo que a gente troca, que faz esse ripado, que a gente tirou outra madeira e faz esse ripado. Eu expliquei todas as medidas disso aqui e disso aqui, pra quem ficou na dúvida, lá no passo a passo dele, tá? Mas foi a gente que fez isso aqui tudo e vocês podem acompanhar nesse link que eu deixei no card. E vai estar também na descrição, abaixo do vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Aqui está a luz de LED que a gente vai colocar lá. Eu comprei 10 metros, aí veio assim, separado, ó, um rolinho de 5 metros e outro rolo de 5 metros, mas é uma coisa só aqui, tá? 10 metros, só que eles mandam assim separado 5 e 5, e tem de outras medidas também, por exemplo, se você quiser comprar só 5 metros, vai vir esse aqui e tem outras medidas, e aí pra ligar aqui ó, vem a fonte, essa parte aqui que liga aqui esse aqui que vai na tomada, né? essa parte encaixa aqui essa parte aqui, ó, tem duas entradas duas partes pra ligar, dois se quiser que encaixa aqui, assim e tem a outra parte pra encaixar a outra também, se quiser aí tem essa parte aqui, ó, que você encaixa a outra emendando aqui no nosso caso, a gente vai fazer assim aqui vai ligar essa parte aqui, essa parte vai ligar aqui, e aí vai ficar uma coisa só aí isso aqui não precisa ligar e tem essa partezinha aqui que é um negocinho do LED tá vendo que tem uma luzinha aqui? que é onde dá o contato com o controlezinho que a gente liga, desliga e muda as coisas através desse controle aí vocês vão ver quando a gente abrir eu já testei, funciona direitinho muda de cor, essas aqui são as cores e quando a gente ligar lá vocês vão ver quando tirar aqui e eu acabei de ver aqui que ela é adesiva eu achei que a gente tivesse que colocar mas não, ela já tem uma fitinha essa partezinha azul é um plásticozinho que a gente tira e ela já tem a cola que cola lá de perto, como que ficou? aí ele colocou ia colocar só ali depois ele resolveu colocar aqui ficou até bonito cheque de ripinho de pau assim, aí ia ficar bom ou então botar a televisão aqui no meio com uma menorzinha compra aquela de tubão e bota aqui, ó de tubão vai ficar top aí ele resolveu colocar essa parte aqui pra madeira não envergar depois não entortar que é muito grandona e com o tempo ela pode acabar ficando enfim, fica ruim, né? aí aqui vai ser presa ela desse jeito aqui e aqui, gente ela vai pegar aqui encostadinha, ó vai até lá no final vai ser a mesma medida da prateleira assim, ó da prateleira e a mesma medida desse móvel daqui de baixo a mesma distância que termina lá desse móvel de baixo então aquela parte ali vai continuar assim não vai acompanhar essa aqui não senão fica feio se você acompanhar aqui vai ficar um painel pequeno assim, ó ele prendeu bem aqui, ó parafuso bush parafuso, né amor? os parafusos grandes ó então essa madeira aqui tá bem presa agora a outra madeira vai ser presa nela e aqui na foto vai fazer o corte e o que vai fazer no lugar? pô, no lugar vai fazer muito sujeira, né? pô, sujeira por sujeira já tem a casa já tá toda suja de pó de madeira que a gente tá fazendo um monte de coisa aqui aí tá só pela misericórdia a gente só coloca o sofá para a sujeira não grudar e o resto a gente limpa e é isso, gente aí vocês vão acompanhando a gente colocando e depois vem a fita de LED no caso a gente vai colocar a fita de LED antes antes de colocar ali, né? na madeira aí vai colocar essa madeirinha aqui, ó na borda na madeira para a gente colar a fita de LED I watch you as you drive and we just sing along and I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? If I could stop the time Don't you know that I would? Cause I'm just loving this moment Can we stay here forever? Forever 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 I watch you as you sleep You don't know I'm looking With you everything's complete Do you know how much Do you know how much I love you? I put your favorite song on Just to wake you up When I dance around I can't help but feeling I'm just loving this moment Can we stay here forever? I'm loving this moment Can we stay here together? Gente, eu acabei não mostrando O Robson fitou aqui, tá? Mas tem aqui no canal vários vídeos Como ele fita Com a fita de borda É isso aqui, ó Fita que dá o acabamento aqui no MDF Aí passa a cola aqui A cola aqui E aí cola assim Agora tá dando acabamento Nessa partezinha que fica sobrando Deixa eu mostrar aqui Aqui ele tá fazendo com Com o lado que não corta do estilete O lado certo do estilete As costas, né? É Olha como que fica Com excesso de corda E ainda dá acabamento bom Fica bem certinho Não fica afiado Corre risco de machucar a mão Cucar a mão Música Eu vou ficar aqui, por favor. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ele está fora do estuário. Pega dentro da minha escada. Essa luz aqui vai ficar bem escondida. Não, não. Não, não. Não, não. Me dá pra ler. Não vai esquecer. Vamos tirar de novo. Uma decisão mesmo? Melhor. Que real? É. Putz, que legal. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 vai fazer. O revestimento que a gente colocou aqui é o vinil. É da Knitside. Não sei se vocês lembram que eles me mandaram pra eu revestir. Fiz ela no quarto do meu filho e revestir a mesa também. Então, é o mesmo que eu revesti a mesa, tá? Ela tem esse brilho assim. Eu queria aquele que tem aqueles veios bem puxado pro dourado que parece muito o nosso do nosso banheiro o revestimento do nosso banheiro que ele tem assim, é um branquinho com aqueles aqueles veios bem, bem discreto. Eu não gosto daqueles vários assim sabe? Que é algo bem discreto mesmo mas é difícil de conseguir achar o que acha sempre com muitos. Aí eu preferi colocar assim o branquinho mesmo ficou parecendo que é laqueado, né? Aí ficou só esse brilho mesmo assim, ó e depois quando aparecer um dia que eu consegui achar um vinil daquele jeito, aí eu compro e coloco ali por cima. Mas eu gostei muito era assim mesmo que eu queria ou então do outro não teve do outro? Vai esse branquinho mesmo que eu também gostei bastante e é isso gente o MDF que a gente usou é de 15 milímetros que é um centímetro e meio e lá atrás a gente foi colando ripas como vocês viram, né? A ripa era até uma dessa aqui ó, reaproveitando essa madeira assim colocou ripas esse MDF aqui também é de 15 milímetros, tá? É Carvalho Treviso a cor desse aqui é madeirado o nome da cor é Carvalho Treviso MDF Carvalho Treviso se você pesquisar no Google você vai ver que tem, que é exatamente esse tom aqui e como eu falei, vocês dão uma olhadinha lá no vídeo que tem todo o passo a passo de como fizemos esse aqui, tá? Esse aqui é um MDF colado no outro que ficou nessa espessura grossinha igual a gente faz na cozinha e eu não sei se eu tô esquecendo de explicar alguma coisa, mas... Ah tá, a TV ficou aqui assim nesse espaço, tá? Ela tá... Quando vinha a TV exatamente grande que vai ser a próxima, né? Aí ela vai ficar a gente vai colocar ela na altura legal a gente colocou assim o Robson tinha colocado ela baixinha que não ficou legal aí a gente aumentou um pouco pra... pra poder ficar... assim, ficar padrão não ficar tão estranho porque ela tava muito baixa fica um espaço muito grandão ali em cima mas quando vinha a próxima aí vai ficar... vai se encaixar perfeito ali porque ela vai pegar aqui assim mais baixo e aí vai ter... ela vai ocupar o espaço legal ali e não vai ficar assim e ali aquele espaço como eu falei pra vocês o espaço que eu queria livre mesmo pra o que eu colocar ali de plantinha caída e o que eu colocar naquele espaçozinho ali, ó tá livre naquele espaço E agora, gente, sobre o LED deixa eu ligar aqui esse negócio aqui, ó esse negocinho do LED tá aqui porque eu ainda vou colar ele aqui assim porque ele tem que ficar assim pra ter o contato com aqui Vocês viram? Não sei se vocês perceberam aquela parte ali, tá vendo? Como que tá aquela parte? Tá mais escura que essa? Como eu falei com vocês veio dois rolos do LED só que, infelizmente, dependendo da cor tem um que fica mais realçado do que o outro já aumentei, assim, a cor dos dois os dois tá no máximo mas um, dependendo da cor fica mais realçado do que o outro principalmente o rosinha que era o que eu queria muito mas, infelizmente, vai ter que ficar assim, né? Aqui tá no claro não vai dar pra mostrar direito eu vou chegar aqui um pouco pra trás porque tá claro aí vocês não vão conseguir ver bem aí, dependendo da cor, não fica a noite Estão vendo? Aqui, ó, nesse espaço aqui, assim onde vai assim até ali, assim, é um LED aí, dali em diante é o outro não usamos os 10 metros, tá? só que a gente não cortou porque a gente ficou com medo de dar problema o restante que sobrou tá enrolado ali atrás a gente só emendou um no outro e aí a sobra ficou enrolada lá atrás a gente preferiu não mexer porque vai que estragasse e a gente ia ficar sem um LED e, de qualquer forma, se a gente for usar tem que comprar outra fonte e tal também pra poder encaixar lá a gente preferiu deixar lá aí, ó é... aqui porque tá de dia não mostra bem não mostra exatamente assim de dia mas à noite vocês conseguiram ver aí tem cor que não mostra essa diferença mas tem cor que mostra muito igual até aqui cara, mostra muito muito, muito mesmo e é isso, gente eu vou encerrar o vídeo aqui não esquece de dar um joinha no vídeo, tá? fala aqui pra gente o que vocês acharam como eu falei pra vocês ainda vou decorar aqui tudo direitinho exatamente como vai ficar eu quero muito colocar umas decoraçõezinhas douradas assim, ó que eu acho lindo e... quando eu fizer eu mostro pra vocês, tá? não esquece de dar um joinha no vídeo um beijo tchau, tchau até o próximo vídeo tchau